Música O seu computador está te deixando de cabelo em pé? É, acalme-se, pois o Rádio Soft está aqui para te dar as melhores dicas de informática para você corrigir e melhorar a relação com o seu PC. Para isso, conte com a ajuda do João e do Brown. E em conjunto com o professor Ciro, fizeram uma matéria para a gente. É isso aí, o meu computador não me deixa de cabelo em pé. É a matéria. Não, é sobre o Orkut. Ele está fazendo ali para dizer... Sobre o Orkut. Orkut. Existe ainda. Existe. Com as informações do Ayrton... Tudo bem, Ayrton? Tudo. A dica de hoje é apresentar alguns sites que eu pesquisei, que são muito divertidos. Sites do Museu Smithsonian, lá dos Estados Unidos, que permitem passeios virtuais por dentro do museu. E também tem o Cardozinho, esse sim, né? Bom, nem vou comentar. Games. Hoje eu vou apresentar aí Blades of Time, um jogo de ação, uma mulher, espada. A informática está aqui na sua TV e o Rádio Soft já começa arrasando. Valeu. Valeu. E o Rádio Soft já começa a começar. A ihmísima de falar. A Marta está chegando a acontecer. Não. A Marta está chegando. O que é? 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 Sejam bem-vindos ao Rádio Soft, tudo sobre informática e games, tecnologia, né gente? Bom, então vamos começar com o Ayrton, que trouxe para a gente hoje uma matéria. É isso aí, dicas de alguns sites aí que permitem passeios virtuais em museus, lá no Egito, nas pirâmides, bem bacana. Olha aí, confira aí! Olá pessoal de casa, a dica de hoje é para aqueles que procuram algo a mais na internet, procuram conhecimento, estão procurando um pouco mais de cultura. Então eu separei aqui dois sites realmente incríveis, que nos levam aí através do mundo por passeios virtuais. Para quem tem uma internet um pouco mais veloz, um monitor grande, é uma boa pedida. Então vamos conferir. Então o primeiro site é o www.3dmeicanlar.com. Ele possui aqui várias categorias de locais que eu posso visitar. Então, tem mosteiros, seriam tumbas, palácios, museus. Então as categorias mais bacanas aqui que eu encontrei seriam a parte de castelos e others aqui, onde eu posso visitar outros locais do mundo, como as pirâmides. Então vamos clicar aqui nas pirâmides. Tem alguns locais aqui. E para iniciar o passeio, clico nessa área. Então eu já iniciei em tela cheia. Está fazendo o download das imagens. Então aqui eu tenho total liberdade para rotacionar a câmera. Tem uma visão de 360 graus, tanto para cima quanto para baixo. E também posso estar dando zoom, né? Porque as imagens têm uma resolução muito boa. Sempre que eu encontrar esses sinais aqui, que são pontos interativos dentro do meu passeio, eu posso clicar para ir para o próximo cenário aqui, como se estivesse indo adiante mesmo. Então esse site aqui realmente é muito bacana, vale a pena conferir. Então o próximo site É do Museu de História Natural Smixsonian, né? Quem aqui não viu Uma Noite no Museu 2? Então é esse o museu do filme. Então o site é o www.mnh.si.edu Olha que ele está fazendo download. Então aqui estamos no hall de entrada do museu. Já temos essa ótima peça aqui. Da mesma forma do outro site, posso estar rotacionando a câmera livremente em qualquer direção. E também dando zoom. Esse site aqui é um pouco diferente do anterior, porque ele permite que eu movimente em mais sentidos dentro do museu. Por exemplo, aqui eu já tenho a seta, Memo Hall, que significa Hall dos Mamíferos, número 1. Clico aqui e eu sou transportado para aquela área. Aqui o hall dos mamíferos. Também posso estar dando zoom nas imagens. Aqui os mamíferos da África. E algumas montagens, algumas exposições. Tem esse iconezinho aqui da máquina fotográfica, onde ele exibe uma imagem em zoom daquele detalhe. Então aqui tem uma imagem da girafa aqui se alimentando. Mais uma aqui, dos ossos do leão. Posso dar um zoom aqui também. Então realmente é muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Para quem está procurando um pouco mais de conhecimento, conta com uma internet um pouco mais rápida. Realmente é uma boa pedida. Até a próxima, então. Valeu, Ayrton. E só quero lembrar que no menu Entrevistados do site do Rarsoft www.hstv.com.br Você pode rever os depoimentos de profissionais que participaram das matérias do programa. Então, acesse e confira. E agora, vamos para um breve intervalo. Mas o Rarsoft já volta. Não sai daí. Está vindo o Cardozinho com o Game da Semana.